Música Bom pessoal, aqui é o Fábio Felipe Estou fazendo um vídeo aqui de Thug the Table com minha mãe Oi pessoal, aqui é a mãe do Felipe E a gente vai jogar em dois, três Já sou azul, eu sou azul Eu sou laranja Ah, já comecei perdendo Bom, morreu Galera, ele quis gravar porque eu já comecei perdendo Né, Fê? Uhum A gente testou o jogo antes Uhum E ela já começou a perder Não posso nadar Ai meu Deus Ai, vai, vai, vai Ai, que droga Começou? Uhum Ai, eu acho que eu não entendi como que joga Agora não dá pra ver, mamãe Aperta a W Então, você não sabe onde você tá pisando Bom, eu fiz uma nave Galera, acho que eu só vou perder Não, agora a gente vai trocar no lugar Agora eu sou vermelha Agora, né mamãe? Agora se eu pensar certinho, vai Vai trocar? Sim Vai trocar Pra, tipo assim, a gente Tipo assim, pra ver se não é hacker Do azul, se o azul é hacker, né? Eu tô dando Não, eu sou boa É que eu sou boa mesmo As mães que assistem esse vídeo A minha mãe não sabe Olha o dia das mães hoje Tem que A mãe tem que ganhar Ah Mini Sou bebê Bebê, 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 bebê Ah, que droga Tipo, não fiz nada Ficou assim Ah, mãe Nossa, hoje eu fui parar Ai, dois, 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 dois Já começou? Ota Ai, ai Bem bolada na cara Vai, filho Vai, vai, vai Puxa, puxa, puxa Tô fazendo nada Vai Vai, ah Que droga Galera, só ganhei essa Vai Sou muito bom Agora vai Vai Agora vou em Hard? Hum Ae Galera Uh Nossa, a mesa é grande Agora A mesa é grande Caramba Ai, ainda Ai, cadê essa cabeça? Cadê essa cabeça, Fê? Não sei Ai, perdi a cabeça Long, leque Vai, vai, vai Não heads Sem cabeça Galera, ainda só joguei uma vez É mesmo? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mano Eu sou muito mais Agora vamos jogar esse outro jogo Que também ele é bom Oh, cachorrinho Pode latir Ae A gente jogou esse Que era o Não tá botando não Agora esse Eu sou ruim Pra caramba E agora acho que minha mãe vai vencer Foi o dia das mães Então vamos esperar do joguinho Ae, ó Heads jump Então vamos On sentings Pegar tudo que a gente é louco, né Dar uma boa saudade Esse tem que bater a cabeça no chão Aí você perde Se você bater a cabeça no chão Ae, galera Ae Tem patada Não, filho Não Não Pô, não dá pra fazer isso Galera, tá batendo na porta Ai, droga Que merda, velho Quem tá batendo na porta? É o cabinho do curo Ah, curo Para, caramba Ah, não Ah, não, mano Mas ele ganha Nossa, não fiz nada Nossa, eu fico apertando, né, mamãe Não Joga Ai, quebrou meu pescoço Ai, acho que ia ter 10 Nossa Pô, ainda Nossa Tô perdendo de lavada Ai, agora foi ela É, tá empatada Ai, caramba Vou bater primeiro Uou, uou, uou Lembra da minha mãe Por isso que ele tem que parar de bater também, né Nossa Tiorou Tiorou Não vai até 10 não, filho Pô, pera aí Se não vai até 10 Até onde vai Eu coloquei wind and smoke O que é esse wind? Esse aqui é porque não tem fim Ah, tá bom Então mentira Não, agora eu acho que vai Yes Nossa senhora Nossa galera Nossa Nossa Não tem o Ah, tá As estrelinhas, né Que conta Não tá ali em cima Mas eu ganho Ganhou Mano Mais uma vez Sou medo Agora eu tirar tudo Pronto Você tá melhor Eu pus o modo infinito Oh, filha da mãe Eu pus o modo infinito Que eu pus Pronto Mamãe Batei a cabeça no degrau É, eu ia Não, não Bom, o último A mamãe tem que ganhar Por causa do dia das mães Não, não Não é por causa Que você vai ganhar Por causa que eu vou ganhar Sei A mamãe vai Só falta mais dois Ah, mano Não vale também, né Hoje é dia das mães Enfia na parede Bate a cabeça Ah Ah Ah, mas só mais um Eu ganho, filha Yes Ganhei Ganhei mesmo Não acredito É, primeira vez Tá bom Eu não vou fazer a comemoração Que me irrita tanto Então Estamos ficando por aqui Tchau 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 Tchau